Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Nesse vídeo iremos trazer três notícias. O Basileia lamenta a perda de Nicolas Schindelholz. Nosso ex-capitão da equipe de sub-20 morreu de cancro com apenas 34 anos de idade. Nós lamentamos o falecimento de Nicolas Schindelholz. Segunda notícia. Durante a busca na casa de José Dumont, que resultou na polícia encontrar depósito do artista para menor de idade, resultou na prisão em flagrante por posse de pornografia infantil. A polícia encontrou um comprovante de depósito bancário de mil reais para um menino de 12 anos, que seria vítima de abuso pelo ator. E você, o que acha deste caso? Deixe aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante para nós. Terceira e última notícia. Triste a Deus, o rei do futebol Pelé, de 81 anos de idade, publicou uma homenagem à rainha Elizabeth II. Ela vai ser enterrada hoje. E faleceu no dia 8 de setembro, aos 96 anos de idade. Ouça o que ele escreveu. Seus feitos marcaram gerações. Este legado durará para sempre, escreveu Pelé. Sou um grande admirador da rainha Elizabeth II, desde a primeira vez que a vi pessoalmente em 1968. Nós lamentamos o falecimento da rainha Elizabeth II. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.